Há vida em todos os lugares, mesmo que nossos olhos não possam enxergar. No Museu de Microbiologia do Instituto Butantan, em São Paulo, os visitantes ficam surpresos e encantados com todas as possibilidades de vida do planeta. São formas de bactérias, vírus e outros micro-organismos presentes no nosso cotidiano. E elas alternam, ora em formas coloridas gigantes, ora nos microscópios com a realidade ampliada. A roupa de médico medieval mostra que há muito tempo esses micróbios já existem e fazem parte da nossa vida. Mas eles não são necessariamente ruins. Estão presentes nos alimentos industrializados, como o iogurte e a cerveja. Esse joguinho é para fazer o quê? É para saber quais alimentos têm algumas coisas. E você sabia que tinha bichinhos, micro-organismos no iogurte, na cerveja? Não. O que você achou? Achei legal. O que você viu aqui que te chamou mais a atenção? Você vê os micro-organismos de perto. O que você achou desse espaço aqui? Eu achei interessante porque você pode aprender, por exemplo, o que tem em uma gota d'água. Você acha que não tem nada, mas tem. O Instituto Butantan, em São Paulo, é pioneiro nas pesquisas com a chamada biotecnologia e o maior vendedor de vacinas da América Latina. Dos anos 60 para cá, é que você começou a criar uma indústria que era chamada de biotecnologia. E essa indústria surgiu a partir do domínio de duas áreas de conhecimento, da genética, onde você descobriu como que o gen funciona, o que é isso, o que cada pedacinho do gen faz e o que é chamado de proteônica. O que as proteínas fazem e como que elas podem ser usadas. Com essas descobertas, foi possível fabricar diversos produtos do nosso dia a dia, desde biocombustíveis, como o etanol, até vacinas e soros. E as pesquisas na área de saúde vão de vento em copa. A vacina de HPV é um exemplo. Essa vacina, ela é recombinante e ela protege contra quatro tipos de vírus que causam câncer de colo do útero. Já existem pesquisas para expandir o número de vírus para nove vírus. Os nove vírus devem proteger contra 95% dos casos de câncer de colo de útero causados por vírus. A indústria de alimentos também utiliza a biotecnologia desde séculos antes de Cristo. O processo de fermentação, por exemplo, é essencial para fazer o pão crescer. Na Escola Senai de Alimentos, alunos e professores sabem bem a importância das bactérias no processo de fermentação. O fermento é uma levedura. É uma levedura ou, vamos falar, um micro-organismo. E esse micro-organismo vai comer esse açúcar. Ele se alimenta do açúcar, transformado da farinha e produz um gás chamado gás carbônico. E esse gás carbônico, ele é mais leve que o ar. Como ele é mais leve que o ar, ele faz pressão no pão, para o pão ir subindo. Então é importante que o padeiro, né, nosso aluno que vai ser o padeiro, ele entenda disso. Ele precisa saber isso. Porque lá no ambiente de trabalho dele, o produto dele vai ser de melhor qualidade ou de inferior qualidade, de acordo com o que ele trabalhou com a bactéria. Este é apenas um dos processos da biotecnologia, ciência que vem crescendo no Brasil. E para atender a demanda por mão de obra qualificada, o Senai vai oferecer cursos para formação e capacitação de profissionais. O Senai está elaborando um projeto para o desenvolvimento de um centro tecnológico em biotecnologia, que será vocacionado para a formação profissional, serviços técnicos e inovação tecnológica. Haverá também a atualização tecnológica de alguns centros, de algumas escolas que já existem no Senai. E as áreas que serão abrangidas por esse projeto são as áreas de alimentos, biocombustíveis, biofármacos e biopolímeros. Serão cursos técnicos em biotecnologia, com duração de dois anos, e um curso de tecnólogo superior, com duração de três anos, em biotecnologia. Esses profissionais poderão atuar em indústrias de biocombustíveis, indústrias de, por exemplo, fabricação de etanol, indústrias alimentícias, indústrias de papel de celulose, indústrias farmacêuticas, que já atuam com biotecnologia. Então existe uma gama muito grande de possibilidades de atuação na indústria. Legenda Adriana Zanotto